Bom dia, bom dia galerinha. Hoje dia 25 de abril de 2015, são 7h30 da manhã, estamos aqui na Rodovia Regis Bittencourt, fazer a sessão Nostalgie, mandar um salve aí pra galera aí, que curte a comunidade. É complicado esse negócio de mandar salve aí, porque a gente acaba esquecendo um monte de gente e já viu como é que é, né? Então, daí o pessoal fica cobrando, cobrando, e a gente acaba esquecendo, mas vamos tentar aí. Salve aí pro Messias Machado Pereira, que sempre tá aí, Cleovaldo Moraes, meu amigo lá de feira aqui. Se encontram lá, o Isaías, o Zafa, um abraço. Mandar também um abraço pro... Talvez eu só lembro lá, o Henrique Andrade. Esse nome japonês aqui, né? Suji... É Sujihara. Toshio... Sujihara. É isso, né Toshio? Deve ser. Um abraço aí. Tá sempre curtindo também os vídeos da gente aí. Niblinado aí. Lucas Luffe. João Vitor. Adilson Terra Samba. Não deu de nós se conhecer, Adilson. Ismael Rodrigo. Ismael Rodrigo. Leandro Souza. Sérgio Candelari aí. Grande parceirão que tá sempre curtindo nós aí. Daniel Vinícius. Martiliano Santos. O Vitor Teza. José Ana Silva. Um abraço. Diego. Uchoas. Matheus Almeida. Wilson. Bertanazzi. Marcos Paulo. Júnior Schum. Adriano Rafael. André Porto. Wesley Félix. Diego. Pereira. Luciano Dias. Wesley Fernando. Ladimafa. Alapane. Jean Fernandes. Solange Costa. Nana Lopes. Luiz Miguel Joanes. Flávio Ricardo. Jorge Luiz. Kaique Costa. Luan Ribeiro. Ezequiel Santos. Edson Fernandes. Marcelo Queiroga. Alex Oliveira. Natanael Silva. GTA. João Vitor Matins. Marcelo dos Santos. Juliano Pecker. Matheus Almeida. Um abraço. Matheus. Gilmar Dias. Góes. Giovanni Assis. Gustavo Henrique. Daniel. Bibiano. Marcos Rodrigues. Marcos Magalhães. Marcos Magalhães. Marcos Magalhães. Marcos Magalhães. Clebre Alves. Juliano Lorena Moraes. Rony Trinquim. São Maior Nascimento, Ana Paula de Jesus, Diego Ribeiro, Murilo Souza Gomes, Edson Almeida, Thiago Roca, o que mais que eu vou ver? Estou com a tela pronta aqui no outro aparelho, está rodando ali, vou mandar um salve para a galera, vai faltar um monte porque é muita gente, na sequência eu faço o Xandão, Xandão Tanques, José Claudio Dalindo, Natanael Araújo, Alisson, Sergine,